Mercado Pecuário Muita gente tem Instagram, né? Paracatu Rural também tem. Vai lá! As exportações de carne bovina brasileira ainda estão lentas em relação a abril 2022, porém os principais frigoríficos habilitados para exportação estão se preparando para o aumento de volume de embarques dessa proteína. O consultor Vlamir Brandalize comenta os mercados bovino, suíno e de frango. E o segmento das carnes, o pessoal do boi apostando na alta aí. Mas ainda o mercado de exportação começou o mês de abril engatinhando. Os dados da SESEC da primeira semana de abril, com apenas quatro dias úteis, embarcou 22,6 mil toneladas. O volume é um pouco menor que a expectativa, porque ainda não retomou todos os embarques, os embarques normais para a China. O acumulado de janeiro até agora, no começo de abril, 433,7 mil toneladas de carne bovina embarcadas, frente a 512 mil toneladas. Provavelmente, nas próximas semanas, o ritmo vai retomar. Os frigoríficos já estão se preparando aí para grandes volumes de embarques. As suas escalas estão sendo preparadas aí para ter fôlego, para seguir exportando. E nós vamos ver aí recuperar o fôlego, porque a China está voltando e está voltando com fome, certamente vai levar muita carne bovina para lá nos próximos meses. Do setor da carne, quem segue com o pé no acelerador é o frango. O frango com 130,5 mil toneladas embarcadas em apenas quatro dias úteis do mês de abril, sendo que já acumula 1,356 mil toneladas de janeiro até agora, frente a 1,170 mil toneladas de carne de frango exportadas no mesmo período do ano passado, que foi o recorde histórico. Nesse ritmo, nós estamos caminhando rapidamente para níveis aí, que provavelmente nós vamos chegar à marca das 5 milhões de toneladas de carne bovina embarcadas. É níveis de recorde que está se aproximando. O ritmo segue acelerado, batendo recorde em cima de recorde. Estamos com o recorde acumulado, recorde mensal, recorde diário. O frango segue acelerado. Lá na exportação, mesmo com o dólar mais frágil, o frango segue forte em função do que o custo do milho, o custo do farelo de soja se acomodou e dá condições de girar melhor aí o setor da ração mais competitivo. Setor do suíno. O suíno também começou o mês de abril aí com bons números, 27,9 mil toneladas em quatro dias úteis. O acumulado do suíno de janeiro até agora, 273 mil toneladas. O mesmo período do ano passado, 234 mil toneladas. Suíno também com fôlego positivo aí para passar 1,1 milhão de toneladas de carne exportada nesse ano. Esse é o quadro suíno aí que o setor da carne segue bombando. Agora precisa só recuperar o fôlego aí do setor da pecuária bovina, que teve aí a questão da vaca louca, que deu uma freada. Mas logo, logo vai estar todo vapor novamente. Pecuarista vai tendo rendas melhores. Mercado internacional está positivo. Nessa semana nós tivemos cotações recto históricas da carne do boi nos Estados Unidos. É sinal de que a carne no mercado internacional vai dar fôlego positivo para nós seguirmos exportando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Vem ser parceiro do Paracatu Rural? Siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também tem o site ParacatuRural.com. Tem duas formas aí com o site. Você pode cadastrar seu e-mail ou pode colocar o nosso site no seu navegador favorito como página inicial. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, comentar os vídeos, os posts e áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix ou um patrocinador, anunciando sempre aqui a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Assim você estará ajudando o Paracatu Rural a continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. O Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural